estamos ao vivo no facebook e no youtube boa noite para quem está chegando boa noite para quem vai chegar depois só confirmar se já está funcionando tudo certinho você que está me vendo pelo face você que está me vendo pelo youtube pelo canal se puder confirmar para mim se o som está saindo bom para você está saindo tudo certinho tá agradeço muito beleza e agora vamos para o instagram molhar a garganta porque ninguém é de ferro né seja muito bem vindos seja muito bem vinda bem vindo para quem vai chegando agora para quem vai chegar depois nesses dias eu recebi muitas perguntas sobre tópicos específicos sobre como você encontrar melhores melhores ingredientes melhores combinações de alimentos para você incluir né nas suas refeições nos lanches as grandes refeições inclusive porque eu percebi que depois que eu vim falando sobre é o maior controle uma hora é seleção digamos assim né podemos dizer de alimentos de baixo índice glicêmico que vão favorecer emagrecimento eu percebi que vocês perguntaram bastante sobre isso né olá denise olá marina sejam muito bem vindas tá quem quem for tendo perguntas pode ir mandando aí que eu tô com acho que tá funcionando tudo certinho pelo que eu estou vendo aqui vocês estão me ouvindo bem tá tudo certo espero que seja tudo bem o som para vocês aí é como havia dizendo nesses últimos dias eu percebi muitas perguntas tá sobre como combinar melhores alimentos é fazer melhores combinações meu sergio vai desligar já 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 pluga na tomada assim você não perde tá bom denise pluga na tomada e pensando muito no baixo índice glicêmico né eu percebi que depois que eu falei bastante sobre índice glicêmico aqui vocês perguntaram bastante sobre isso o que me deixou muito feliz quer dizer que estão pegando estão aprendendo estão anotando estão aplicando né não tá só vendo deixando pra lá que bom que está tudo ok então vamos lá eu acho que algumas perguntas inclusive deixa eu ver se eu consigo puxá-las aqui quantos explicadores apareceram aqui ah é porque as perguntas foram feitas antes eu não consigo puxá-las aqui que pena mas bom que eu anotei né vamos começar primeiro com essa daqui ó quais são os melhores carboidratos tem muita gente que quando vai vai pensar em emagrecimento né normalmente o que se vem muito à mente é low carb né low carb então já eu acho que pelo pelo próprio nome pela própria pela própria ideia da da dieta acaba passando um certo receio não sei se eu posso dizer medo né mas um certo receio talvez uma certa insegurança em quem vai optar por comer carboidratos inclusive determinados horários né né tem pessoas que morre de medo morre de medo de comer carboidrato à noite é seu caso me conta aí se é seu caso fala que sim se é seu caso lá tá e seja bem vinda se você tem medo de comer carboidrato à noite me fala aí se é seu caso porque eu vou te ajudar hoje aqui tá mas afinal quais são os melhores tipos de carboidratos é importante você entender que todos os carboidratos eles podem entrar em um processo de emagrecimento no entanto eu gosto sempre de de imaginar que fica bem visual que é bem fácil de entender uma balança imagina uma balança tá normalmente a balança ela tem dois pezinhos de cada lado certo se você coloca mais peso de um lado ele vai pesar para esse em detrimento desse outro aqui que vai levantar e vai ficar mais leve né ou seja esse aqui ele tá fazendo o efeito do da balança se mover digamos assim e quando a gente vai escolher comer alguma coisa para saber se é saudável se não é se é melhor essa ou aquela esse mesmo conceito se aplica por exemplo os carboidratos os carboidratos que você der maior preferência ele vai pesar mais carboidratos que você colocar é a maior preferência ele vai fazer o maior efeito no seu resultado seja bem-vindo alessandra também tá então por exemplo se eu como mais arroz branco se a maior parte do meu dia né se eu olho os carboidratos do meu dia tudo aí é a maior parte é arroz branco como assim ai sei lá eu acabo privando eu não como pão eu acabo tendo medo de comer fruta como um pouquinho de legume mas no almoço e no jantar ou só no almoço eu não me seguro eu capricho no arroz e feijão o prato de arroz e feijão é caprichado já tem gente assim né que pelo medo você acaba restringindo outras coisas mas aquele alimento aquela combinação às vezes que você gosta tanto você não olha pra ele com digamos assim com critério né do tipo eu preciso equilibrar isso aqui também né olá Mari seja muito bem-vinda Renata seja muito bem-vinda nossa não tô conseguindo mandar mãozinha pra Renata aí consegui então é importante entender que aos carboidratos que você der maior preferência é que vai dar maior resultado no seu emagrecimento então no emagrecimento sim importa quais carboidratos que você come no entanto você não deve proibir os outros tipos de carboidratos se são importantes pra você claro que se não é importante tanto faz tanto fez concorda comigo? sei lá talvez você comia biscoito no café da manhã por comer porque você se acostumou mas se você deixar de comer não vai fazer diferença nenhuma na sua vida ok pronto você tirou o biscoito colocou algum outro carboidrato melhor sei lá uma fruta com uma aveia uma fruta com uma granola sem açúcar entendeu? você fez uma troca melhor não fez nenhuma diferença pra você agora se faz uma diferença pra você por exemplo vamos supor que você eu tenho vários pacientes assim que são muito acostumados a comer o famoso pãozinho de manhã acorda e vai comer o pãozinho de manhã né boa noite Sônia deixa eu ver se eu consigo responder você também daqui meu teclado tá aqui gente perdão eu tenho que escrever ali pro pessoal aqui ó aí agora foi pronto então se por exemplo você é acostumada ou acostumado a comer o pãozinho de manhã e você tira ele e ele é muito importante pra você sei lá você comeu sim você aprendeu te traz memórias boas quando você come aquele pãozinho quente com manteiga lembra do sei lá do seu amor do seu pai do seu avô do sua avó entende? o comer ele é emocional a gente tem que entender que o comer ele é emocional sim no entanto a gente não deve deixar o emocional imperar sobre as nossas escolhas o que eu quero dizer? vamos supor que esse é o seu caso o pãozinho te faz, te remete à infância faz lembrar da sua avó sei lá e aí é como se fosse um momento de conforto mesmo bem emocional pra você e aí você deixa esse fator emocional falar mais alto do que aquilo que você quer fazer então sei lá vamos supor que ao invés de você comer meio pãozinho você vai lá e come dois, come três por conta desse fator emocional você não segura o seu fator emocional e aí você acaba comendo muito entende? é aí que você tem que direcionar o seu cuidado a sua atenção então a gente tem que entender que todos os carboidratos são permitidos no emagrecimento no entanto, aquele carboidrato que você dá maior preferência ou que você, sei lá, não abdica dele não consegue tirar da sua vida é bem provável que esse carboidrato ele vai dar maior efeito no seu emagrecimento por exemplo, não te emagrecendo atrapalhando ou limitando a sua perda de peso você poderia perder peso mais rápido e aí você acaba perdendo peso uma velocidade bem menor entende? tem sempre a sua escolha a partir do carboidrato que você quer manter e da maneira que você quer manter eu acredito que é mais da maneira do que qual tá? isso vai impactar no seu emagrecimento no entanto, entenda, tá? todo carboidrato é permitido o que eu quero que você olhe para qual é o carboidrato melhor isso não existe mas eu quero que você olhe qual preferência que você está dando mais? olhe para essa balança que eu falei para você aqui qual é a carboidrato que está pesando mais? o que está pesando mais aí? você está comendo muito pão? você está comendo muito arroz? você está comendo muito macarrão? você está comendo muito doce? você está comendo muita massa? tá me entendendo? aí esse peso a mais ele influencia mas se você diminui esse peso ah, eu passo a comer doce menos frequente eu passo a comer menos arroz se você diminui esse peso é bem provável que aquele aquela influência daquele carboidrato no seu emagrecimento ela vai diminuindo até chegar a um ponto que você consiga cessar essa influência não influencia mais e seu emagrecimento ele vai liso e lindo maravilhoso tá? não fico sem comer arroz na janta e estou tendo resultados legal Denise tá vendo? Denise é um ótimo exemplo ela não deixou de comer o arroz dela à noite e está tendo resultados então possivelmente o equilíbrio a maneira como você modelou digamos aí a quantidade de arroz no seu jantar está dando certo pra você só que já vou aproveitar esse seu exemplo Denise vamos supor que você avança você vai perdendo peso e vai chegar um ponto que sei lá o seu emagrecimento empaca aí pode ser que esse momento ele é o momento que te convida a rever o que você já fez antes tá me entendendo? ele vai te convidar a rever isso então ou seja a quantidade que a Denise ela está comendo hoje talvez lá na frente ela precisa modificar talvez ela precisa modificar o tipo do carboidrato em si tá me entendendo? e aí quando ela modifica fica ela pode dar oportunidade para o que? que o emagrecimento dela continue não fique empacado mais porque ela prestou atenção e olhou beleza empacou já faz um tempo que está empacado aí então eu vou reavaliar os meus consumos e eu falo isso tá gente pra tudo não é só pra carboidrato não tá porque às vezes por exemplo seu consumo de cerveja pode estar influenciando às vezes o seu consumo de carne pode estar influenciando né churrasco ou o próprio consumo de carne por que eu falo carne? porque é tendencioso as pessoas exagerarem no consumo de proteína normalmente tá então as pessoas tendem a considerar que quanto mais proteína melhore não é sabe e isso pode atrapalhar o emagrecimento também então aí é um convite sempre quando o seu emagrecimento ele empaca ele é é como se fosse um convite um cara e como um convite em que o seu emagrecimento ele está olá Maria Antônia ele está te falando assim olha reavalia como está o seu dia como está a sua alimentação como está aquele consumo de carboidrato aquele consumo de tal x coisa reavalie isso para a gente desempacar digamos assim e trazer um novo equilíbrio que vai nos ajudar a continuar emagrecendo é importante que você encare dessa maneira tá bom? gente eu acabei de falar é falar apenas um fator do que eu prometi para vocês nessa live se vocês acham tá que ajudar você a montar melhor esse prato a escolher melhor a entender melhor como compor esse prato ou os lanches não precisa ser de grande refeição também não os seus lanches se você acha importante pega essa live aqui encaminha para alguém que você acha que vai que vai ajudar só te peço isso tá porque eu comecei esse perfil novo aqui e quanto mais pessoas eu atingir mais eu consigo ajudar né mas não manda só para mandar não se você conhecer alguém mesmo saber de alguém que está precisando disso que você sabe que vai ajudar manda para essa pessoa não estou pedindo só para você sair mandando mandando para chamar qualquer tipo de pessoa não tá bom? eu quero pessoas que realmente vão se beneficiar disso que eu estou falando aqui combinado? então existem melhores tipos de carboidratos? não não existem melhores tipos de carboidratos existem balanços equilíbrios mais específicos ou podemos chamar assim mais mais eficientes para determinados objetivos então se você está buscando emagrecimento é bem provável que os carboidratos de baixo índice glicêmico vão ser melhores para você olá Tamar 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 acho que é mas é claro que carboidratos de alto índice glicêmico também entram você só precisa reavaliar e agora a segunda pergunta ela vai complementar isso que eu acabei de dizer qual é a segunda pergunta? como garantir que a minha refeição ela tenha sempre um baixo índice glicêmico como que eu posso fazer isso na prática? né? e por que que isso é importante? porque as vezes você estará sei lá você não consegue comer um carboidrato de baixo índice glicêmico por exemplo eu não consigo comer o pão integral eu só consigo comer o pão branco mesmo eu não consigo comer o arroz integral ou macarrão integral ou batata doce Rafael eu só consigo comer arroz branco batata inglesa batata branca ou macarrão normal que bom Tamás fico feliz então vamos supor nessa situação você não consegue comer carboidratos de baixo índice glicêmico você não gosta do paladar né? e aí você só tem aqueles de intermediário ou alto índice glicêmico e aí você não precisa surtar porque há soluções do mesmo jeito tá bom? você deve lembrar que o que determina se tem baixo índice glicêmico é a combinação ou seja aquele bolos aquela mistura de comida que vai chegar mastigada digerida lá no seu intestino não importa se é só aquele alimento o que eu quero dizer é assim se vai chegar pão integral mastigado lá no seu intestino seu intestino vai olhar e falar olha pão integral baixo índice glicêmico parabéns fulano e não vai reconhecer isso tá? então tanto faz você comer o pão integral ou pão branco o arroz integral ou arroz branco tanto faz você fazer isso o que importa é como chega como isso vai chegar lá vamos lá o pão integral por que ele tem um baixo índice glicêmico? porque na composição dele tem mais fibras e tem mais proteínas então quando ele chega lá essas fibras e essas proteínas lentificam a digestão do carboidrato e a absorção desse carboidrato então o carboidrato ele não chega rápido ele chega mais devagar e é isso que a gente chama de baixo índice glicêmico só que presta atenção no que eu falei mais fibras mais proteínas você pode é... que palavra que eu uso? você pode adaptar mimificar digamos assim é... esse mesmo efeito montando a sua refeição diferente garantindo que junto do seu pão branco do seu arroz branco vão ter fibras e vão ter proteínas tá me entendendo? você não precisa só contar com a composição digamos assim própria do alimento você deve se preocupar como ele chega lá no intestino então não importa se é do alimento ou se foi combinado olá Marilei seja bem-vinda entendeu? não importa isso o que importa é como chega lá se chegou com mais fibras com mais proteínas com mais gorduras vai ter um baixo índice glicêmico então sabendo disso te dá a liberdade de adaptar a sua refeição tô conseguindo explicar gente? e agora vamos dar exemplos de alimentos né? pensados então ao invés de você comer um pão integral um sanduíche de pão de pão integral por exemplo você pode comer o pão branco cuidando que você vai consumir fibras juntos ou até proteínas juntos ou até gorduras juntos um grande exemplo você vai comer um pão sanduíche e você recheia esse sanduíche com uma proteína que você gosta e com salada e legumes que você gosta o que você acabou de fazer? você colocou fibras externas das folhas dos legumes e as proteínas da proteína que você escolheu e esse bolo mastigado vai chegar no seu intestino e vai ter o mesmo efeito que o pão integral na absorção isso vale para o arroz branco isso vale para a batata branca isso vale para o macarrão normal isso vale para a tapioca estão me entendendo? é importante vocês saberem disso porque isso te dá autonomia tem muita gente e eu respeito não estou criticando mas é só para você ficar mais alerta mas tem muita gente que foca muito no alimento no que? no que? e aí vive falando para cima e para baixo para os quatro ventos que tapioca engorda que pão branco engorda e etc então é uma visão você concorda comigo? eu não estou falando que ela é errada esse profissional essa pessoa influencer sei lá o que for não está errada é uma visão só limitada ela só está olhando para um lado concorda comigo? ela está olhando para um ponto mas ela não está olhando para outros pontos então ela está olhando fixada muito no que? no que eu como tapioca é errado porque engorda então eu preciso comer aveia no lugar pão branco é errado então eu preciso comer pão integral no lugar então essa visão ela é limitada ela só consegue enxergar esse fator quando você amplia essa visão você consegue enxergar o real efeito que você precisa entender que é como esses nutrientes como esses elementos chegam lá para ser absorvidos ou seja como eu monto a minha refeição e aí entra esse fator em vez de eu comer o arroz integral vamos mudar o exemplo eu posso comer o arroz branco acompanho esse arroz arroz branco se possível de feijão se você gosta da sua proteína e de bastante salada de bastante legume eu gosto sempre todo paciente meu sabe que eu gosto de trabalhar bastante com na maioria das vezes não são 100% né mas legumes e folhas à vontade porque a pessoa ela consegue comer esses esses nutrientes né esses alimentos à vontade ela come bastante fibra isso já sacia ela bastante ela obtém bastante nutriente né e ela sempre tem baixo índice glicêmico nas refeições dela independente se ela está comendo arroz branco se ela está comendo arroz integral se ela está comendo macarrão branco batata branca entendeu independente porque ela está focada muito na composição do que ela está pensando de acompanhar essa refeição tá bom Olá Joyce seja bem vinda gente está tudo certo aqui vocês estão conseguindo entender estou chocada com o quanto você explica bem que bom Carol fique feliz não há necessidade de radicalismo e sim equilíbrio sim Olá Amanda que saudade equilíbrio é a palavra acredito muito nessa palavra porque e para a gente entender o equilíbrio a gente precisa entender um pouco mais a fundo né você não precisa ser um nutricionista para você entender essas coisas que eu estou te falando aqui você precisa entender o que é que você está comendo quando você entende o que você está comendo você tem capacidade de escolher como que você vai compor a refeição escolher os alimentos como que você vai combinar e tudo mais isso se aplica inclusive deixa eu ver se tem essa pergunta como posso tem essa pergunta separada então não vou falar agora não ela está ali por último mas eu vou explicar para vocês depois partindo para a próxima pergunta essa pergunta eu achei bem assim inteligente cuidando do índice glicêmico ou seja cuidando disso que eu estou te falando aqui por exemplo Rafael eu sempre vou comer beleza eu entendi eu sempre vou comer o meu pão branco acompanhado ou de proteína ou de fibra ou de boa gordura ou os três ou dois deles não importa mas eu sempre vou fazer isso eu sempre vou mas se eu fazer isso eu posso comer esse carboidrato à vontade se eu posso comer ele até matar minha fome em base a ele e eu achei essa pergunta muito importante porque ela é uma dúvida mesmo porque assim ela é meio lógica né bom eu controlei o índice glicêmico se eu controlei o índice glicêmico pelo que o Rafael me explicou e outras pessoas já me explicaram que eu tenho certeza que você já deve ter ouvido outras pessoas falarem isso para você também então baixo índice glicêmico eu não estimulo tanto a insulina a insulina fica mais tranquila ela consegue trabalhar numa boa e a minha chance de engordar é menor show então eu posso comer esse carboidrato à vontade não posso? não você não pode tá? não estou te proibindo não entenda aí se não pode como uma proibição entenda aí se não pode como você precisa sempre trabalhar o equilíbrio como a própria Tamara acabou de falar independente se você está com baixo índice glicêmico é claro que o baixo índice glicêmico ele te dá digamos assim uma como que eu posso falar? mas uma margem uma margem de segurança um pouco maior do que quando você não liga não lida com o índice glicêmico da sua refeição quando você lida quando você cuida do índice glicêmico isso você te dá uma margem maior uma margem maior pra você comer um pouco mais sim você pode até comer um pouco mais e eu quero dizer isso pra você principalmente se você é uma pessoa ativa que a gente tem que lembrar o que? quando a gente emagrece não sei se você sabe né aí se você não sabe você vai saber agora quando a gente emagrece a maior parte do nosso emagrecimento é feito pelo músculo tá? em segundo lugar pela nossa temperatura que é o que a gente chama de termogênese né termo vem de temperatura né gênese vem de criar então você esquenta termogênese quem já tomou aqueles termogênico proibido que eu não recomendo já sentiu isso na pele porque o batimento cardíaco vai nas alturas você começa a suar igual um louco isso é uma termogênese ele começa a ativar mecanismos em você de fazer com que sua temperatura eleve e você queime mais calorias assim por isso inclusive isso explica porque que no inverno você emagrece mais fácil porque no inverno sua temperatura tende a cair seu corpo trabalha mais pra manter sua temperatura elevada e aí você tende a emagrecer mais fácil no inverno do que no verão por esse mecanismo da termogênese tá bom? mas você precisa lembrar que as suas duas principais formas de emagrecer é pelo tecido muscular e pela termogênese beleza? então no tecido muscular você sempre vai levar a gordura pra ela ser usada como forma de energia e se você é mais ativo que é de onde eu saio o raciocínio se você é mais ativo mais o seu músculo faz isso em repouso você tá sentado aí agora me assistindo ou depois você vai ouvir isso no podcast não sei se você já vai tá malhando o que você vai tá fazendo o que você faz durante o podcast mas em repouso a gente tá usando mais gordura sempre e aí se você sempre come muito mesmo cuidando do índice glicêmico você sempre vai produzir mais gorduras e aí não vai ter como você usar a sua própria gordura para emagrecer então você precisa sempre do equilíbrio o que acontece é que quando você cuida do índice glicêmico e quando você é ativo ele te dá uma margem maior para você comer um pouco a mais talvez você pode fazer esse teste ninguém te impede você de fazer esse teste de verificar se realmente a forma como eu estou fazendo a maneira como eu estou comendo quantidades como eu estou combinando se isso está me limitando se isso está me atrapalhando de alguma maneira o meu emagrecimento por exemplo se acaba travando se é daquela travada o emagrecimento não anda mais então você pode fazer esses testes só que é importante que você entenda que só cuidar do índice glicêmico que às vezes até ser ativo também junto isso não te dar autonomia para você comer carboidrato à vontade porque os carboidratos vão gerar energia e a gente tem que lembrar da regra do déficit calórico você sempre precisa estar próximo da margem de estar usando mais energia do que você come quanto mais próximo você estiver disso sempre o seu emagrecimento ele é mais facilitado deu para entender gente isso que eu expliquei agora se sim escreve sim para mim fazendo um favor no chat seja no facebook seja no youtube seja no instagram eu quero saber se vocês estão entendendo tá e a próxima pergunta que muita gente tem inclusive qualquer fruta e legume é permitido para perda de peso vocês acham o que vocês acham a letícia disse que sim porém porém precisa tomar cuidado que a batata não é legume que ela aprendeu isso tá certo a batata não é legume a batata é um tubérculo ela é um substituto do arroz então assim legumes e frutas que bom tamares legumes e frutas são permitidos todos na maior parte das vezes sim eu só não falo 100% das vezes porque as vezes há tantas as vezes né as vezes você pode ter alguma restrição específica não sei né mas em termos de energia sim todos são permitidos porque você precisa lembrar somente de cuidar da composição cuidar de você não estar exagerando em nenhum tipo de nutriente né igual uma vez acho que foi semana passada uma paciente me perguntou foi isso mesmo foi a Tairina ela perguntou pra mim se ela poderia comer cabote à vontade e essa pergunta ela é bem útil porque normalmente a dúvida das pessoas estão nos legumes e frutas que possuem uma concentração um pouco maior de carboidrato exemplos banana laranja manga mamão abacaxi e aí os legumes caboteá cenoura beterraba que eu me lembro agora de cabeça se alguém lembrar mais aí me fala tá e aí normalmente as pessoas elas tem um certo receio até porque alguns profissionais recomendam ter cuidado boa noite Levyman seja bem vinda seja bem vinda tá as vezes as pessoas elas tem esse receio e começam a restringir esses tipos de frutas e esses tipos de legumes o que eu posso te falar é o seguinte você tem que sempre lembrar da regra do equilíbrio essa balança que eu te falei aí que dependendo do tipo de carboidrato que você dá a maior preferência ele vai influenciar mais o seu resultado certo então o que eu quero dizer com isso na prática vamos supor que você é fissurada por manga fissurado por manga e aí se deixar você come sei lá 3, 4, 5 manga por dia se você come essas 4, 5 mangas por dia e mantém a sua ingesta dos outros carboidratos normal tipo eu continuo comendo arroz normal ou normal não mudo nada tá do jeito normalzinho é bem provável que esse carboidrato da fruta venha a sobrar sim então você precisa saber do equilíbrio agora que é até uma dica que eu dei pra Tairine ela gosta muito de cabotear e eu falei pra ela se você gosta muito de cabotear e você quer comer bastante cabotear o que eu te aconselho quando você for comer a cabotear tira o arroz porque aí você fica menos preocupada com isso a gente tem uma margem de segurança maior que você consegue comer mais esse legume isso pensando se você quer comer bastante daquilo tá se você é daquela pessoa que vai lá não Rafael se eu vou comer uma manga eu como sei lá no máximo meia manga ou no máximo uma manga se eu tô com muita fome é isso se é isso ah se eu vou comer cabotear o cenoura eu como uma porção normal sei lá umas 3, 4 colheres de cenoura umas 3, 4 colheres de cabotear se você faz isso você não precisa se preocupar há um equilíbrio aí porque são legumes são frutas são alimentos muito nutritivos e que fazem muito bem pra saúde esse carboidrato ali que você pensa que talvez ele possa ceder talvez ele nem esteja excedendo e uma dica extra que eu falo pra você se manter mais segura e seguro se mantém ativo essa regra de você se manter sempre ativo fazendo exercícios físicos garante que o seu músculo estará sempre usando mais gorduras em repouso e aí qualquer excessozinho que possa passar de leve às vezes assim não te prejudica tanto agora se mesmo assim você vai falar mas eu me sinto muito inseguro já tive muito efeito sanfona né como que eu faço pra sei lá eu vou sair chutando assim se vai dar certo se não vai o que eu posso recomendar pra você é que faça esse mesmo esquema que eu falei pra Tairine retira o arroz coloca a quantidade de beterraba de cenoura de cabotiá que você gosta e vai introduzindo o arroz numa quantidade que você vai se sentindo segura semana após semana e vai modificando e vai vendo se isso influencia no seu peso se isso influencia no seu emagrecimento você precisa se conhecer o seu corpo porque se você chega em um momento que você percebe que determinada quantidade da comida que eu tô comendo por exemplo do arroz e determinada quantidade do cabotiá que eu estou comendo eu tô percebendo que está empacando o meu emagrecimento pronto você chegou a uma informação importante a partir daí você tem duas alternativas a primeira remodelar de novo essa quantidade desses alimentos diminuindo por exemplo um deles ou fazendo mais exercício físico concorda comigo? são as duas formas uma você restringe um pouco a quantidade a outra você faz mais exercício para gastar mais energia e poder comer aquela quantidade que você gosta que te mantém saciado e tudo mais isso não é errado você não está errado se você faz isso é muito importante eu já tive paciente que foi assim muito sincero comigo falando na lata sabe falou assim Rafael eu faço esse tanto exercício que eu faço para poder comer do jeito que eu gosto falou desse jeito e ela não está errada porque se ela vive um equilíbrio e esse equilíbrio não faz mal para ela ela não depende vive dependente de nada por exemplo se ela não comeu um chocolate por dia ela fica louca se isso não existe para ela está tudo certo está tudo equilíbrio e se ela faz mais exercícios para poder estar essa margem um pouquinho mais para ela comer mais ela não está errada assim como você você também não está errado você só está conhecendo o seu corpo e trabalhando um equilíbrio que faça sentido para você combinado? porque às vezes porque se você não faz isso às vezes você pode ficar caminhando sempre para o caminho da restrição gente e restrição restrição para todo lado que você olhar ter restrição vai chegar uma hora que o prazer de comer ele some você vai surtar entende? esse é um grande problema né? o comer para a gente tem que trazer prazer tem que trazer paz você tem que se sentir confiante com o que você está fazendo e nada melhor do que você se conhecer nesse processo concorda? uma forma de conhecer é essa que eu estou te falando aqui é teste e reteste é verificando a partir dessas dicas a partir disso que você está aprendendo aqui nessa live né? de como escolher os melhores carboidratos de como fazer as melhores composições esses equilíbrios você aplica essas técnicas essas dicas e aí você vai o que? dosando você vai modulando a partir do que você vai percebendo nos seus resultados e você vai conhecendo assim o seu corpo o seu metabolismo tá? porque cada um é cada um não importa talvez aqui por exemplo a Tamaris ela consiga ela consiga consumir uma quantidade de arroz normal dela junto com sei lá duas mangas por dia não sei talvez ela consiga e não atrapalhe o emagrecimento dela mas talvez a Tiara por exemplo se ela comer a quantidade de arroz que ela come com uma manga isso já começa a atrapalhar o emagrecimento dela talvez e aí cada um e aí cada um precisa ter uma atitude pra isso pode ser como eu disse pode ser uma atitude de você remodelar reequilibrar esses alimentos pode mas você pode também optar por fazer mais exercício para que o seu corpo gaste mais energia e você não precise necessariamente ficar só na restrição alimentar tá bom? então são formas de você sempre pensar nisso e lembrando né da regra valiosíssima não vou chamar de regra mas do conhecimento valiosíssimo do índice glicêmico sempre cuidando do seu índice glicêmico acompanhando de fibras acompanhando de proteínas de boas gorduras você estará fazendo um excelente trabalho no seu emagrecimento pode confiar tá? se você cuida disso se você é uma pessoa ativa se você aplica essas coisas que eu estou te falando aqui você estará fazendo um excelente trabalho pro seu emagrecimento não tenha dúvida e a última pergunta que é a que eu deixei por último né é como eu posso comer o que eu gosto sem atrapalhar a perda de peso eu tenho certeza que todo mundo quer saber disso quer ou não quer? hã? como que você pode comer o que você gosta um sorvete uma pizza um lanche um doce um chocolate sem atrapalhar a sua perda de peso como que isso pode ser possível? eu sempre escolho apenas um tipo de carboidrato por refeição é uma atitude tá? você pode também começar a fazer esses testes que eu estou te falando tá mais? tá? se você se sentir mais segura por exemplo reduzindo a metade desse que você come e acrescentando um pouco do outro por exemplo eu como sei lá duas colheres daquela de arroz né? que é um pouco maior eu como duas delas dela e eu queria começar a mesclar isso que você está falando Rafael aí você pode o que? passar a comer uma dela e acrescentar um pouco de cabochá por exemplo acrescentar um pouco de cenoura ou até outro tipo de carboidrato né? acrescentar um pouco de batata e você reduzir um pra acrescentar outro tá me entendendo? você pega a sua dose original dose né? sua quantidade original reduz ela e acrescenta uma outra e aí você vai observando como que o seu emagrecimento anda com isso você vai sendo uma cobaia num bom sentido né? que você está se conhecendo de você mesmo mas vamos lá pra pergunta hein? como eu posso comer o que eu gosto sem atrapalhar a minha perda de peso? essa pergunta aqui ela vale um milhão de reais hein? vale ou não vale? porque essa aqui é onde você ganha liberdade literalmente as formas de você fazer isso há várias tá? mas eu pensei em duas aqui que elas são bem práticas pra vocês combinado? uma eu já aliás três uma eu já falei qual é? se manter sempre ativo o máximo ativo que você conseguir você sempre terá uma margem para comer um dia o que você gosta é fato isso tá? a gente precisa encarar os fatos como eles realmente são uma pessoa sedentária ela gasta menos energia que uma pessoa que é ativa a gente precisa ser criterioso com a nossa palavra isso é fato então se eu sou mais ativo eu posso comer mais então às vezes as pessoas veem no Starbucks que eu vou lá e posto que eu comi um lanche que eu comi uma pizza que eu comi um açaí que eu comi um sorvete que eu comi uma sobremesa que eu comi uma barra de chocolate de uma vez e as pessoas olham como que o Rafael não engorda? cara tem dia que eu tenho eu uso um relógio aqui né esse relógio ele me mostra quanto de calorias que eu gasto e assim com o mínimo da minha gasto de energia que eu tenho por dia são no mínimo 600 quilocalorias por dia de exercícios sem contar a energia que você gasta normal agora naquele dia que eu estou bem animado mesmo que eu vou lá e faço uma, duas coisas eu já gastei mais de mil quilocalorias num dia com o exercício físico sem contar o que você gasta num dia você entende isso? quanto mais ativo você é mais o seu corpo gasta e mais você tem uma margem para que você possa comer alguma coisa e outra quanto menos eu gasto mais o seu corpo ele lida com aquilo que ele consegue gastar de energia que era que é normal pra ele e você precisa ter um controle alimentar muito maior por isso que é que algumas pessoas estranham quando falam assim Rafael, o que é mais importante? dieta ou exercício físico? eu sempre vou falar que é exercício físico sempre e as pessoas podem até estranhar falar nossa, mas ele é nutricionista mas na minha concepção do que eu já estudei do que eu entendi do que eu já vivi do que eu já apliquei com o paciente até hoje exercício físico ele é sempre o primeiro passo no emagrecimento na minha visão tá? não tô falando que isso é certo é o que eu acho exercício físico ele é sempre o primeiro passo e ele é sempre o mais importante se você começa a ficar ativo fazer exercício e depois você vai equilibrando a sua alimentação eu acredito que é a ordem mais lógica de ser feita quando você começa a controlar a alimentação pensa comigo acompanha o raciocínio quando eu começo a restringir a minha alimentação buscando melhorar ela esse melhorar normalmente envolve restrição você não tá fazendo exercício físico restrição vai começar a afetar o seu humor mas ele é mais tarde como que você quer que essa restrição te faça bem de forma emocional e que te dê ânimo pra você fazer exercício físico é mais difícil não tô falando que é impossível é mais difícil é muito mais lógico e coerente eu buscar fazer exercício físico o nosso corpo o corpo de qualquer marmífero foi feito para movimentar o meu corpo começa a entrar no estado funcional normal dele que é por meio do exercício físico isso começa a modular inclusive o humor na minha cabeça quem faz exercício físico sabe depois do exercício como que você se sente bem pelas endorfinas então eu me sentindo bem fazendo o que eu faço a busca para comer melhor é muito mais lógica é muito mais coerente é muito mais simples inclusive né então eu acredito nessa lógica beleza então esse é um fator exercício físico qual é o outro fator mais dois outro fator é você focar na saciedade tá pensa comigo vamos supor que a sua família ela tem um hábito de sexta-feira à noite no rodízio de pizza toda semana é sagrado desde que você é menininha menininha você vem crescendo e é assim sempre foi e talvez você até casou tá vivendo com outra pessoa e levou esse hábito né pra essa sua nova casa pra essa sua nova vida que é normal a gente fazer isso né porque a gente viveu isso a vida inteira a gente acaba levando também é uma forma de você cuidar desse fator do rodízio de pizza pra ele não atrapalhar por exemplo a sua perda de peso é quando você não dá a responsabilidade da pizza de matar a sua fonte você dá a responsabilidade da pizza de matar a sua vontade é diferente pode parecer sutil mas é diferente quando você vai pro rodízio de pizza saciada e saciado eu já comi em casa eu já fiz uma refeição que me dá saciedade eu vou pro rodízio de pizza para sentir sabor eu não vou pra comer pizza pra perdão eu não vou pra matar a minha fome com pizza eu vou pra comer pizza e se eu estou saciado saciado eu não tô com fome eu vou lá pra comer pra matar a minha vontade lógico a quantidade do que eu como é menor e eu consigo apreciar o que eu tô comendo de uma maneira muito mais intensa porque eu não fico sumeado já foi um rodízio de pizza com fome acho que todo mundo já deve ter ido um rodízio de pizza com fome você não aprecia muito bem o sabor você engole rápido você come rápido porque você tá com fome e rodízio você sabe como que é é garçom passando todo lado toda hora ali perto de você e aí o que acontece entra o fator da pressa de comer pra vir novos sabores quem nunca passou por isso tá e não precisa ser rodízio pode ser uma simplesida numa pizzaria pra comer uma pizza se você vai pra saborear e não matar a fome você está acertando em cheio é isso que você precisa fazer para comer o que você gosta e não atrapalhar o seu emagrecimento guarde isso você não vai pra determinado lugar pra matar a sua fome de comer aquilo você vai para matar a sua vontade de saborear aquilo e aqui entra uma observação bem importante você deve estar ciente se você está com fome ou não porque as vezes por exemplo vamos pegar a sorveteria ninguém vai na sorveteria pra matar a fome pelo menos que eu saiba não você vai na sorveteria pra matar a vontade já teoricamente só que as vezes por descuido seu você está com fome e não percebe e vai aí chega lá você acaba comendo muito sorvete se você está saciado e saciado você não come muito sorvete você pede o suficiente para que você coma o que você queria o sorvete mate a sua vontade faz sentido isso pra vocês gente isso que eu estou falando se sim escreve sim pra mim aí nos comentários fazendo favor estou adorando essa chuva de like aqui no youtube gostei gosto sim bom que eu sei que isso está ajudando vocês de coração mesmo tá então é muito importante entender essa sutil diferença mas que faz muita diferença né eu não vou para um lugar comer coisa que eu gosto pra matar a minha fome eu vou para ter a experiência de comer aquilo é como se você fosse um chefe de cozinha se imagina um chefe de cozinha você já viu um chefe de cozinha dando aula cozinhando alguma coisa e ele mata fome nunca vi o chefe de cozinha ele está ali para degustar para sentir os aromas para ver se está combinando se está com aquela experiência sensorial que ele quer causar para o cliente dele é isso que ele está prestando atenção olá Tchela seja bem vinda essa que é o foco dele não está ali para matar a fome concorda? e o seu objetivo é mais ou menos parecido com o dele claro que você não está cozinhando para ninguém mas você vai lá para ter uma experiência com a comida que você gosta Rafael eu sou apaixonada e muito ligada a chocolate e eu faço exercício tá se você se considera viciada compulsiva troca essas palavras essas palavras só te fazem mal comece a falar que você é muito ligado ao chocolate que você é muito acostumada e gosta muito do sabor doce é isso ninguém é compulsivo ninguém nasce compulsivo você se tornou tem episódios porque você começa a criar minhoca na cabeça que você acha que você é compulsivo você não é tá então comece a falar realmente o que é eu sou uma pessoa muito ligada ao chocolate desde criança gosto muito do sabor doce você está sendo sincera e não está exagerando eu sou ligado ao sabor doce beleza imagina esse caso aí que você é muito ligado ao sabor doce e você com uma certa frequência come compra lá sua barra de chocolate e come ela vamos supor que você não quer comer a barra te incomoda comer a barra inteira vamos supor que te incomoda você gostaria de o que? sei lá comer três fileirinhas comer meia barra e se sentir sentir suficiente vamos supor que esse é o seu objetivo é muito importante quando você vá comer esse chocolate você também observe como está a sua saciedade eu sempre gosto de pensar que quanto mais saciado eu estou mais controle eu tenho o que não é mentira é uma verdade então se eu estou se vê o meu objetivo é emagrecer e eu quero que o chocolate esteja presente na minha vida durante o meu emagrecimento eu preciso ser uma pessoa que é muito criteriosa com a sua saciedade com a minha saciedade eu preciso estar sempre percebendo o quão fome eu estou porque se eu estou com um fundinho de fome isso já impacta no quanto eu como de chocolate concorda comigo? a saciedade ela é rainha você precisa valorizar ela olá Tati seja bem vinda você precisa ter essa valorização da saciedade então se eu estou com vontade de comer chocolate e eu me auto perceber eu percebo que eu posso fazer um lanche antes para me sentir bem saciada estou falando de exagero você pode pensar em compor a refeição como eu descrevi para vocês aqui hoje com fibras com proteínas com carboidratos até que te dão saciedade você pode compor melhor a refeição para que ela te dê bastante saciedade e aí eu garanto que eu estando mais saciada mais saciado ao eu comer o chocolate eu vou ter o controle muito maior porque eu já estou saciado não tenho nenhum fundinho de fome e eu estou ali para sentir o sabor aí não tem aquele alvoroço quando eu digo alvoroço aquela pessoa que abre o chocolate mastiga engole essa pessoa ela não está vivenciando o chocolate quem me conhece na vida pessoal inclusive tinha uma namorada minha que ela sempre brincava que eu parecia um viciado por que ela falava isso porque quando eu pegava o chocolate para comer eu ia para o meu cantinho me isolava tipo no sofá ficava quietinho e pegava o chocolate e ao comer o chocolate eu não ficava mastigando eu ia deixando ele derreter eu fechava o olho e inclusive soltava alguns gemidos isso é experiencial o chocolate isso é sentir eu sou apaixonado do chocolate sempre fui desde criança o doce para mim sempre foi o sabor mais marcante na minha vida depois vem o azedo então eu me conhecendo eu preciso sempre cuidar de sensibilizar o meu cérebro daquilo que eu quero se eu pego o chocolate e como engulo como engulo e acho que eu estou matando a minha vontade não está você está apenas comendo por ansiedade a chance de você terminar a barra e ter a sensação que você poderia comer mais é alta altíssima fazendo isso agora se você está saciada e saciado e você tem essa experiência você busca ter essa experiência com chocolate por exemplo você vai lá no seu cantinho numa boa fecha os olhos deixa derreter sem pressa viaja na maionese literalmente sente todas as sensações essas emoções que o chocolate te causa o que você está fazendo? você está bombardeando o seu cérebro da experiência do chocolate com isso a chance de você precisar comer uma barra inteira é muito menor é muito menor está me entendendo? está fazendo sentido para vocês isso? isso se aplica falei do chocolate falei do sorvete falei da pizza mas você pode aplicar isso para tudo qual é a primeira coisa que você deve ter em mente é isso? saciedade segunda coisa que você precisa ter em mente se envolve o sabor doce principalmente o sabor doce isso se envolve o sabor doce você precisa bombardear o seu cérebro desse sabor doce não é comendo muito mas sim fazendo que cada pedaço daquilo tenha um efeito muito impactante em você é um brownie é um bolo é um pudim não importa faça com que cada pedaço tenha um impacto muito grande em você então coma devagar deguste respire pausadamente durante a degustação que eu acho que você já deve ter percebido quando você respira você sente você sente o sabor muito mais por isso que quando você fica com gripe você não sente o sabor então a respiração pausada e calma durante algo que você gosta muito é muito importante isso é o que você já deve ter visto por aí que as pessoas chamam de mindfulness aliás mindfulness na comida no aping o que que é isso? nada mais é do que você estar 100% presente para a comida isso que eu estou te descrevendo aqui é mindfulness com a comida tá você não está ali para comer por comer comer para sei lá para encher a sua barriga para para ter a sensação de comer uma barra inteira você não está ali para isso você está ali para comer algo que você gosta e impregnar o seu cérebro dessa experiência combinado? então falei do exercício físico falei de você cuidar da saciedade e agora o terceiro e último fator para você comer aquilo que você gosta sem atrapalhar o seu emagrecimento que entra no fator aí é uma subdivisão podemos dizer assim da saciedade coisas que vão te dar saciedade não é por volume é por qualidade lembra? fibras proteínas boas gorduras vão sempre te dar boas quantidades de saciedade então você garantindo que nas suas refeições prévias ao que você vai comer que você quer ter maior controle você garantindo esses elementos aí você sempre vai ter altíssima saciedade e a gente precisa lembrar de uma coisa vamos pegar por exemplo o sorvete e o chocolate que são ricos em açúcar né? se na sua refeição antes você consumiu fibras você consumiu proteínas você consumiu boas gorduras lembre que esse mastigado vai descer pelo seu intestino e vai chegar lá para ser absorvido quando você vai comer o chocolate quando você vai comer o sorvete principalmente essas coisas doces mas também as outras mas principalmente essas coisas doces e o sorvete o chocolate tem alto índice glicêmico quando eles descem eles tem uma digestão mais rápida né? desce mais fácil digestão mais fácil quando chegar lá no intestino eles vão encontrar a refeição que você fez antes lembra? e se essa refeição tem bastante fibra tem proteínas ou tem boas gorduras esses elementos esses nutrientes vão garantir que esse açúcar seja absorvido devagar o que eu quero dizer com isso na prática sempre quando você quer favorecer que ah, eu vou comer um chocolate ah, eu vou comer um açaí ah, eu vou comer um petit gâteau ah, eu vou comer um sorvete sempre quando você for consumir essas coisas doces se previamente você conseguir fazer um lanche que tenha fibras que tenha as boas gorduras ou até proteínas se você consegue garantir isso o impacto desse carboidrato sobre o seu emagrecimento é menor por conta desse efeito que eu acabei de falar aqui porque a hora que esse carboidrato for chegar lá no intestino pra ser absorvido ele vai encontrar aquele emaranhado de fibras de proteínas que lentificam a passagem do carboidrato pra corrente sanguínea aí você garante que o seu sorvete o seu chocolate ele vai ser absorvido com um efeito de baixo médio índice glicêmico isso te ajuda bastante a emagrecer por que é importante eu te falar isso? porque você fazer isso e, sei lá faz 3 horas que você fez a sua refeição e come chocolate o impacto é totalmente diferente quando o chocolate descer ele vai encontrar o intestino livre e a absorção dele é mais rápida então o pico glicêmico é maior a sua chance de engordar é maior sem contar que isso que eu acabei de falar pra vocês aqui quando você está de intestino e estômago vazio a chance de você misturar as coisas ali fome e fome fome física e fome emocional é muito alta aí você acaba comendo muito do chocolate exagerando e tendo esse impacto negativo sobre o seu emagrecimento entendeu? então 3 formas de você garantir que você consuma as coisas que você gosta sem impactar tanto o seu emagrecimento exercícios físicos cuidando sempre da saciedade e cuidando sempre dessa refeição que vai te dar a saciedade dela ter esses elementos principalmente fibras em segundo lugar proteínas e gorduras aí mas se você cuida disso esse alimento que você vai comer seja qual ele for dei vários exemplos aqui já o impacto na hora que ele vai ser absorvido vai ser muito mais equilibrado podemos dizer assim sabe o seu organismo ele vai absorver aquilo de uma maneira mais equilibrada sem te afetar tanto ou seja sei lá uma gordura extra de uma pizza ela vai ser mais retida pelas fibras as fibras tem esse papel principalmente fibras da aveia já devem ter lido isso se não vocês pegarem caixinha de aveia que vocês compram e lê na descrição dos benefícios você vai ver lá que a aveia é boa pra reduzir colesterol e etc porque ela tem umas fibras lá que ajudam a meio que filtrar esse excesso de gordura então se na minha refeição prévia da minha pizza ou do meu churrasco sei lá que tem gordura aí eu comi coisa que tinha aveia a chance dessa aveia me ajudar na hora dela minimizar o impacto da absorção dessa gordura é maior entende gente porque eu vivo batendo na tecla no emagrecimento na nutrição importa muito mais o como do que o que importa mais o como você come do que o que de fato você come é muito mais importante porque você começa a ter esse controle ter essa consciência trabalhar isso melhor em você gente aproveitando quem tá online online ainda eu quero que vocês me deem uma nota de 1 a 10 é pra não falar zero não né de 1 a 10 pra essa live e pode ser sincero não é pra me bajular nem nada não que eu quero saber se a linguagem que eu tô falando aqui você tá conseguindo entender se você tá conseguindo anotar pra colocar em prática entendeu e uma nota pra mim de 1 a 10 extremamente sincero e eu não vou ficar triste se a sua nota for baixa não eu só vou querer saber por quê pra eu poder aprender com você também pra melhorar o conteúdo aqui que eu entrego pra você semanalmente tá nessa live aqui no caso especificamente me mandem aí 1 a 10 que nota você dá pra essa live tanto pro instagram tanto aqui pro facebook pro youtube tá manda aí Tati que nota você dá a tamaris a chayla se tiver ainda aí a joia se tiver ainda aí a mari se tiver ainda aí que nota vocês dão de 1 a 10 10 a tamaris legal então eu entendo que você entendeu muito bem que eu consegui te passar eu estou aprendendo muito que nota dá Tati 10 a joia legal sejam sinceros tá meu obrigado eu quero saber se vocês estão captando bem isso tem mais nota aí tem mais gente online não sei se tem mais gente online mas a partir dessa nota que vocês estão me dando eu entendo tá que o que eu passei aqui hoje vocês conseguiram entender bem vocês conseguiram pensar em como aplicar isso na vida de vocês né que não seja tipo aula né que a gente vai na escola só ouve entra por aqui sai por aqui por favor que não seja isso espero que você literalmente tenha tido alguns insights algumas sacadas né algumas fichas caíram né para que você nossa eu posso fazer isso posso começar a mudar aquilo posso começar a sei lá trocar isso que eu estava fazendo né porque o objetivo dessa live aqui é literalmente pegar essa complicação e tornar mais simples para vocês combinado eu só gostaria de fazer um convite aqui agora já que está terminando o nosso tempo tá que bom joias fico muito feliz lembrando vocês essas lives é toda segunda-feira tá toda segunda-feira às sete horas da noite essa live aqui para vocês e é para vocês não é para mim né porque eu sempre trago temas que eu percebo muito que vocês perguntam percebo muito em comentários de vocês pessoas que me mandam mensagem no inbox essas coisas então se você a partir desse conteúdo que você está aprendendo aqui comigo se você sabe de alguém se você lembra de alguém que pode se beneficiar com isso que eu posso ajudar essa pessoa também por favor avise essa pessoa compartilha eu vou deixar salvo a live compartilha com ela já fala para ela olha o Rafael falou sobre isso hoje né e toda segunda-feira ele vai falar sobre tópicos relacionados a emagrecimento inclusive né eu sempre deixo a caixinha de pergunta aberta para que vocês me sugiram olá cá tudo bem para que vocês sugiram o tema da live tá porque como eu disse a live é para você não é para mim é sempre de coração para você para te ajudar então o quanto você conseguir participar me dando esse feedback do que você quer que eu falo aqui e também chamando mais pessoas para a gente conseguir ajudar mais essas pessoas mas que sejam pessoas que literalmente podem ser ajudadas né não quero só número aqui não eu quero pessoas que realmente vão ser impactadas pelo que eu estou entregando aqui combinado só peço isso de coração não peço mais nada que você chame alguém nesse sentido se cada uma pessoa chamar aqui a gente vai criando essa família maior né e sempre que se for possível me fale como que eu posso te ajudar lá nas caixinhas de perguntas vai lá e compartilha comigo qual é a sua dúvida qual é a sua dor o que é muito difícil para você para tentar tornar isso cada vez mais simples combinado gente obrigado um beijo fiquem com Deus ótima noite ótima semana hein até segunda que vem finalizei aqui gente no Instagram e agora finalizar aqui para vocês muito obrigado tá a tantos likes que eu recebi hoje aqui fiquei muito feliz espero que essa live tenha te ajudado pessoal do Facebook pessoal do YouTube lembrando toda segunda às sete horas o nosso compromisso e sinta-se à vontade para ir nas minhas redes sociais pedir temas que você quer que eu fale aqui para te ajudar tá que eu farei com o maior carinho sempre tá bom por agora eu vou me desconectando por aqui desejo uma linda semana para você e que coloque em prática o que eu te ensinei hein tchau tchau